Em todo o ano passado foram 486 ocorrências, mais de uma por dia. Foram furtados 17 quilômetros de fios de semáforos. Prejuízo de 435 mil reais. Este ano os prejuízos já somam quase 100 mil reais. Foram registradas até agora 91 ocorrências. Uma das mais recentes foi bem aqui, no cruzamento das avenidas Tirson de Almeida e Ezequiel Ferreira Lima, na região do Guarandi. Só para a gente ter uma ideia, a equipe de manutenção chegou ao local 7 horas da manhã. E agora já são 3h30 da tarde e eles ainda estão por aqui fazendo o conserto. Foi preciso trocar todo o cabeamento e ainda o controlador semafórico que queimou. Com os semáforos desligados, o trânsito no local ficou complicado nos horários de maior movimento. Mesmo com algumas medidas para coibir a ação dos bandidos, como graxa no poste, concertina, os criminosos dão um jeito. Até que a equipe vai lá e consegue passar esses cabos e religar, você vai ficar duas, três horas com os semáforos desligados. Olha o tamanho do dano para o trânsito, fora o risco de um acidente que pode acontecer, né? Vidas humanas podem ser perdidas. Além disso, você vem ao lado financeiro, né? A gente já gastou com certeza mais de 600 mil reais só em furtos de cabos e agora controladores também. Tudo é dinheiro público que você poderia estar investindo, né? Por exemplo, você poderia estar semaforizando outros cruzamentos, né? Se você juntar esse valor todo, você poderia ter semaforizado mais aí 5, 6 cruzamentos na cidade. Só com esse custo que você acaba jogando fora praticamente, né? Para dar manutenção por causa desses furtos. A ousadia é tanta que este homem puxa a fiação do semáforo em plena luz do dia sem o menor constrangimento com vai e vem de veículos na rua. Isso aconteceu no feriadão de Páscoa, quando foram registrados 11 furtos em 5 dias. E já podemos colocar mais uma ocorrência para conta deste mês, com esse flagrante feito pela polícia na Avenida Manuel da Costa Lima, no momento em que fazíamos essa reportagem. Duas pessoas foram levadas para a delegacia.